Pagrando aqui o momento em que os passageiros entram dentro do ônibus e tem uma galera em pé lá dentro, ou seja, tudo errado, né? E a culpa não é dos passageiros não, viu? É das autoridades que não estão fazendo nada diante dessa situação que é uma lei, tem decreto pra isso, né? O pessoal deveria estar sentado. E aí fica aquela questão, né, Marcelo? Você não era aqui de Goiânia, provavelmente não vai se lembrar disso. Mas houve uma época aqui em Goiânia muito boa, que era a época que tinha as vans que passavam ali recolhendo o pessoal, fazia o transporte público também. Por que não colocar as vans que são usadas no city bus aqui dentro do terminal pra que essas pessoas possam andar sentadas, pelo menos nesse período em que o decreto tá valendo, né? A gente mostra aqui que o terminal cruzeiro é muito grande, o pessoal fica esparramado. Mas em certos pontos existe sim a aglomeração, que é onde o pessoal fica aguardando justamente pra poder fazer essa entrada no ônibus. Mais uma vez a gente mostra ali esse momento em que eles entram dentro do ônibus. É claro que todo mundo quer entrar, todo mundo tem que trabalhar. Não dá pra ficar aqui esperando a próxima passagem de um outro ônibus, que tá demorando entre 30 minutos e uma hora, viu? A gente resforça aqui também, Marcelo, Mariana, a questão da lotação dos hospitais, UTIs, a rede pública e privada hoje chegou a 95,24% de lotação durante a madrugada. Só na rede estadual a lotação é de quase 98%. O H-Camp, hoje cedo, acabei de conferir aqui no site, tem apenas duas vagas liberadas pra tratamento de pacientes com Covid-19. E se continuar do jeito que tá aqui, eu te pergunto, o que adianta o comércio fechado? Se a lotação tá aqui, ó, a aglomeração tá aqui no transporte público. Tá chegando um ônibus atrás do outro, mas lá dentro a gente vê que já tá cheio e as pessoas estão entrando. A gente volta a falar, então, de UTIs, as UTIs estaduais, tinha apenas quatro vagas pra Goiânia nessa madrugada, uma no HDT, outras três no Gol. O Crer também tem vagas pra Covid-19, só que tá tudo cheio. Tem um médico, inclusive, que gravou um vídeo falando de toda essa situação. Vamos ver um pedacinho desse vídeo, o que ele conta dessa situação nesse vídeo. O Itaú Sul tá com uma lotação no hospital. Nós estamos com duas pacientes entubadas, com cinco pessoas internadas, todas com coronavírus, ocupando todos os nossos corpos e nossos leitos. Estamos gastando uma média de cinco a oito bombas dessa de oxigênio por dia e não tá sendo suficiente. A nossa tenda lá fora tá atendendo quarenta pessoas dia, com suspeita ou comprovados com coronavírus. Uma cadeia de transmissão que nunca se viu na história de Itaú Sul. Chegou a hora da gente ter a nossa responsabilidade. Vamos ficar em casa. Esse vídeo foi gravado pelo diretor e médico também do Hospital Municipal de Itaú Sul, Breno Leite, de Santos, de cinquenta anos, que tá assustado com tudo que tem visto por lá. Marcelo e Mariana. Obrigada.